Ah, Ravel, fala pra cá também, Lohan A primeira parte da bateria foto do mundo Bateu um milhão? Aê, da hora, satisfação de TikTok, um milhão de curtidas aí no bagulho Cara, um milhão toda vez, mano, toda vez O cara tá conferindo o quê? Uma quadrinha, você que começa? E aí, família, pode mais vibe do que as outras batalhas, entendeu? Levanta a mão nessa porra já, levanta a mão aí, ó Entendeu? Dois MC de outro estado, família O bagulho inteiro está no ar, caralho, levanta a mão aí Vem geral com a mão pro alto, certo? Lohan na voz, aquele pique Gol! Mata, 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 mata Slight this bitch up E o novo? Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Vejo você como uma presa especial, como se fosse um aperitivo Nós somos de outro estado, mas na minha frente seu estado é vegetativo Eu não sou vegeta, mas vai se fuder o seu verme maldito Até porque eu acredito nas minhas crenças, vencer eu sempre acredito Até porque eu não sou cara patético, várias maneiras, eclético Eu falei sobre acreditar, sem me vestir a camisa do atlético Mas você caiu nu ou tu tá morto, você não tá confortável Vejo o MC bem forte na frente, mas com o celebro muito mais maleável Claro que não, você tá viajando, não representa o Brasil O mano falou que eu sou só um aperitivo, e isso todo mundo aqui ouviu Mas agora o seu rap foi fraco, vai pro meio fio Porque eu te mato e deixo seu corpo duro na mesa de frios Acho que você não entende, porque você é otário Falou demais aqui, quer canta de galo Só que não teve uma rima, não teve nada, mano, vai de embalo Na sua frente tá vendo como que uma rima boa eu arranjo Você torce pro atlético é galo, mas na minha frente cisca é igual um frango Falando que eu sou aperitivo aqui na improvisação Engraçado que esse é aperitivo que vai te causar uma baita má injeção Falando nesse primeiro round, família De quem começou pra quem terminou Barulho pra Lohan Ocultado Diferentemente, barulho pra Ravel Ravel 1 a 0 e tudo que vai Volta Tudo que vamos, certo? Vem gerar com a mão lá no alto, família Já gerar com a mão lá em cima, velho, lá em cima Isso é batalha, dona rosa, cola quem quer fazer prosa O que vocês querem ver? Sangue! Batalha do Ana Rosa Coloca quem quer fazer prosa O que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Bota ele carai Ana Rosa carai Bopo! Bopo! Ana Rosa é verso em prosa Então não adianta ser atlético Mas eu sou um artista do flow No caso prefiro ser bem mais poético Dialético, filosófico Tô mostrando que você é utópico Você é fraco, vai embora, então vai ser dois a zero Podem me mandar o próximo Diagnóstico, eu vi na minha frente Que sua mente é adoecida Porque você tá se achando pra frente Mas eu mostro que acabo com a sua vida Na mesa de aperitivos Eu achei seu verso comum Achei mussarela, achei presunto E esse daqui vai virar mais um É, se eu percebi Que cê tem muita coisa pra poder dizer Achou presunto, a mussarela E o bolo ficou pra você Ele me chamou até de frango Mas agora eu vou te matar Eu me sinto o João Frango Cê quer minha rima? Você vai se apaixonar E a mais um pouco Hoje vai na sua cara Você vai virar risoto Hoje eu comprovo Que minha rima é rara Você tá caminhando de muleta Bate de frente que hoje é muita treta Você falou que eu tô adoecido Vai perder o som da caixa, taja preta Oh! Terceiro! 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 Levanta a mão nessa porra aí Levanta a mão, levanta a mão Valeu! Nossa, cara, bagulho foi eficaz Será que a mão pra cima, família? Gerar com a mão pro alto Gerar com a mão pro alto Gerar com a mão pro alto Certo? Eu amo rap! Eu faço rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara Na levada do bom rap Eu amo rap! Eu faço rap! E quero! Eu quero ver matar esse cara Na levada do bom rap Viveiro wow, 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 wow Você não é tarja preta, sinceramente essa rima foi feia Meu remédio é o hip hop, eu apliquei na veia Mas você tá achando que isso daqui é só festa e arma Com esse flowzinho genérico, comprou na extra pharma Tipo o remédio de hoje eu sou surreal Mas você me dá um tédio em cima do instrumental Como se fosse o remédio de hoje você anula a bula E tá batendo de frente com efeito colateral Claro que não, eu faço minha rima improvisada Comprei o remédio na farmácia não legalizada Que é a praça onde rola rima Você não tá entendendo? Então eu te mostro isso a chacina É, mas a minha rima é mó macabra Não precisei de uma farmácia, pois a minha cura é com os palavras Você tem que entender sequela Porque o remédio que me alivia vem de entre becos e viela Nossa não legalizada, foi o que eu falei Rima foi repaginada, tá tudo bem Você só quer vir me copiar? Então te dou essa bula, letra C não vai flagrar Não tô te copiando, hoje eu te ensino E nega, hoje você tá aqui no mercado clandestino Mas acho que esse cara é o nerd Caro que é clandestino, me mandaram o MC da Deep Web Da Deep Web o conteúdo é profundo Você na superfície, eu te afogo em um segundo É, eu sou nerd, só que eu tenho essência Porque eu entrei no rap só pela inteligência Eu entrei pela inteligência, mas eu vi que valia muito mais a minha vivência Você tem que entender, minha rima é muita treta Inteligente não é decorar suas rimas com caneta Barulho pro terceiro round Aê família, pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Ravel Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Lohan Rau 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 Levanta uma mão, put your hands up Uma mão, quem gostou das rimas de Ravel Uma mão só, bota pra um só e com vontade, certo? Vamos fazer o visual primeiro, vamos fazer o visual primeiro Deixa eu abaixar Visualizando, pode ir Beleza Mãos pra quem gostou das rimas do Lohan Uma mão pra quem gostou das rimas do Lohan Vamos contar, vamos contar Mantém, mantém, mantém Mantém as mãos, quem gostou das rimas do Lohan Quem é que conta, quem é que conta? Mantenha, eu conto, pode deixar, parceiro Aqui, a partir do maninho lá atrás Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse Dezessete, dois, dois, três, če сор caldo Que porra é que você fica fazendo ai, mano? Quinta, 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 quinta Quinta, quinta, quinta urtos, quinta, 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 quinta e três É isso Quinta e três, mãos do Lohan Mãos pra quem gostou das rimas De Ravel Uma mão, Ravel Quarenta e três é seu número Vou marcar ai mesmo A partir do magrão, 7, quinta, quinta Um, dois, quatro, sete, quinta, quinta, qu Cap, oi, nove, dez Rosso, dois, doze, três, Pая,acas Rafa, Hood,io, sete, quinta, 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 quinta 41, 42, 43, 43... Não, não empata, puta merda, não empata, não empata. 41, 42, 43, 44, 55, 57, 57, 57, 38, 39... 40, 41, 42, 43... Quanto que deu para você? 40... 43... 43 da 43... Agora foi para mim... Não, botar de novo é foda. Botar de novo é foda. Botar de novo é foda. Empatou. Vai no grito de novo. Vai no grito de novo. Vai no grito de novo. Pera aí, pera aí. Botar de novo é foda. Botar de novo é foda. Botar de novo é foda. Família! Família! Nós não vamos contar de novo porque aí vai aparecer dez amigos para beneficiar um dos dois aí, entendeu? Então, calma! É isso mesmo, corta o round. É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Quem terminou com a meia? 3, 83! É isso mesmo! Família! Família! Família, por favor! Ô! Só um bagulho! Não pode ter mais do que quarto round! Já nem era para ter! O bagulho empatou! Tem oitenta-seis pessoas aqui! Exatamente! Tem mais que oitenta-seis, mano! Então, por favor, mano! Escolhe um e levanta a mão, carai! É isso! Vai! Vamo que vamo! Vai ser três voltas, mano! Vai ser três voltas, mano! Faz tempo, faz tempo! Faz tempo, né? Três voltas! Três voltas! Vamo gerar com a mão pra cima, certo? Certo? Cê não subiu naquela bala! Que quarto round é foda, tá ligado? Mas vai chover rima! E cês vão jogar energia, certo? Ô! Quem não manda energia! Tá sugando energia! Ritmo dos cria! Ritmo dos cria! E quem não manda energia! Tá sugando energia! Ritmo dos cria! Ritmo dos cria! Jão vem no ou! Ô! Ô! Pô! 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 Rá! Isso aqui é muito rápido, eu se piada pinto na frase Eu acho que esse MC hoje na minha frente ele tá sem uma base Cê tem que entender porque minha rima ela é português mas ela é uma crase A primeira, a segunda, a terceira, a próxima marcha é a segunda fase A segunda fase já tá acontecendo, você não tá nem localizado Esse mano aqui tá perdido, na minha frente tá travado Só que agora, moleque, você é MC de internet Porque nos votos foi 43, mas eu sou agente 47 Eu acho que você tá é chapadão de base Falou de localização, o seu nível, nem encontro lá no Waze Cê tem que entender, porque infelizmente eu causei o seu fim 47 cê perdeu pro samurai, cê é 47 Ronin 47 Ronin, primeiro guerreiro, último MC Mas você não tá entendendo, você perde nesse free O meu flow não tá lá no Waze Só que agora você é uma desgraça Porque na onde eu moro o carro do Google Infelizmente nunca passa Mas você não fez isso com capricho Já que você não encontra o carro do Google De trombo foi o carro bicho Tem que entender, porque agora é o eterno Aproveita aí e pega o Uber Porque sua próxima passagem é pro inferno E tira o capeta do trono Enquanto esse mano aqui na minha frente ele só dá sono Você é o carro bicho? Sinceramente eu acho hilário Infelizmente você acabou de bater de frente com o carro funerário Aê família Família, não nem Família, família Escolhe um por favor e vota Grita bem alto, é isso vai Barulho pra quem gostou das linhas de Lohan Diferentemente barulho pra Ravel É isso No barulho de Ravel, você quer a mão mano? É isso Pra ver a próxima foto Muito barulho do Lohan, família